Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2, temporada 7, tarefas lendárias da semana 13. A tarefa desse vídeo aqui é a seguinte, coloque paletes de comida de gato ao redor da base da OI. A base da OI fica no complexo da colheita, mais precisamente ali naquele galpão vermelho. Aqui você vai encontrar apenas 3 paletes de comida de gato, segue aí o local dos 3 paletes para quem estiver com dificuldade. O primeiro palete você vai encontrar na parte da frente do galpão vermelho, ali onde fica a nave. Agora ao fundo do galpão vermelho você também vai encontrar um palete de comida de gato. Bem no fundo aqui do galpão vermelho. Galpão, tá vendo ali? Fica a nave. O próximo local é em cima da entrada da base. Aqui tem a entrada secreta, vamos assim dizer, da base. E é onde você encontra o terceiro palete de comida. Resumidamente os paletes estão ao redor do galpão vermelho. Beleza pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês, vou ficando por aqui. Abraços e até o próximo. Valeu, tchau.